Nasce um novo dia em Sião Onde o sol e a lua não iluminarão Onde tuas dores não há de existir Junto ao cordeiro irá sorrir Lá não existe tempo pra contar Onde o teu passado não te perseguirá Onde o forte vento não assoprará Em águas tranquilas viverás Não alma, não chore, é tempo de sorrir O rico e Lázaro vão ter que se cumprir Deixe o homem rico sorrir na ilusão Pois tudo irá no seio de Abraão Lá não existe tempo pra contar Onde o teu passado não te perseguirá Onde o forte vento não assoprará Em águas tranquilas viverás Não alma, não chore, é tempo de sorrir O rico e Lázaro vão ter que se cumprir Deixe o homem rico sorrir na ilusão Pois tudo irá no seio de Abraão Pois tudo irá no seio de Abraão Não alma, não chore, é tempo de sorrir O rico e Lázaro vão ter que se cumprir Deixe o homem rico sorrir na ilusão Pois tudo irá no seio de Abraão Oh, 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 oh Amém.